Hoje, sábado, fechando a semana, Marte de Sagitário de briga aqui, de ponta, com Saturno em peixes. Não vá com muita sede ao pote e não faça um listão, uma lista muito grande, uma lista ambiciosa de tarefas, programas, atividades, na, 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 na. Saturno está a postos, barrando, travando os avanços de Marte. Contente-se em fazer pouco. Além dos embaraços, dos entraves encontrados, aqui trata-se de uma verdadeira corrida de obstáculos, podemos ser tomados por um cansaço infinito e estarmos precisando mesmo de uma pausa. Nossos impulsos, desejos, possivelmente serão negados e frustrados, e não será forçando a barra ou abrindo o caminho na marra, na força, que conseguiremos realizá-los. Nada disso. Observa aqui como você lida com frustração, com adiamento dos seus desejos, das suas realizações, dos seus anseios. A criança birra, briga, esperneia, chuta e bate no obstáculo, achando que assim vai destruí-lo, demolí-lo. E o adulto? Me conta aqui, como é que você acha que um adulto faz ou deveria fazer? E você, em que categoria se encontra? Líderes, governantes, figuras que estão no comando, encontram freio e são obrigados a recuar, a aceitar a demarcação, o limite, a derrota e engolir os resultados. Pessoal, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês, curta, mas com muito movimento planetário, muito assunto que o céu está nos trazendo, e eu espero que eu tenha trazido informações relevantes, interessantes, que ajudem a vocês a se inspirarem, se orientarem pelo céu nosso, de cada dia, e tenham, cada dia da semana, o mais proveitoso possível. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto